Oi galerinha, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como baixar o aplicativo da Uber no seu iPhone iOS Como vocês podem ver, eu já tenho ele instalado aqui, só que eu vou estar desinstalando aqui Tá mostrando a vocês como é que instala passo a passo Ó, já desinstalei, agora eu vou baixar novamente Pra vocês baixarem, vocês vão estar entrando na App Store, que é esse aplicativo aqui Que é a loja oficial para baixar aplicativos aí no iPhone Vocês vão vir nessa opção aqui no canto direito, ó, que é buscar E vão estar digitando aqui, ó, Uber Digitou Uber, vocês vão nesse primeiro aplicativo aqui, é esse que eles vão estar baixando Pra me baixar, eu vou estar clicando nessa nuvenzinha com a setinha pra baixo Por que que o meu tá nessa nuvenzinha com a setinha pra baixo? Porque eu já tinha esse aplicativo instalado já no meu iPhone antes Por isso que aparece que é uma nuvenzinha Caso eu nunca tivesse baixado, ele ia aparecer igual esse aplicativo aqui, por exemplo, que fica escrito obter Como vocês podem ver, a velocidade pra baixar vai depender da sua internet também Se for boa ou rápida, baixa mais rápido Se for lenta, demora mais E ele tá carregando aqui, depois de carregar vai instalar E depois que instalar é só vocês usar aí e aproveitar E é isso Espero que vocês tenham gostado desse tutorial Deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí que eu vou estar lendo